Vou dar uma atravessadinha na linha de vocês. Pegou um toco de sardinha lá. E as vidas funcionam também, viu Renat? Pegou! Pegou! Toco de sardinha pegou! Ah Milton, agora vai ser um espetáculo! Ele vai pular pra fora! Olha que coisa linda! É muito lindo de ver! Vai pular lá atrás! Tomou 50 metros de linha agora! Arremessei um pouquinho de sardinha! Imagine um peixe de 20, 30 quilos! Vamos sair de perto aqui! Você vê que ele está verde! Ele não está dourado! Olha o outro do lado! É impressionante! Você joga a risca de sardinha e sai de perto! Um pouquinho de sardinha! Descobrimos né Milton? Um pouquinho de sardinha e ele grudou! Não sei se... Vamos continuar! Porque a mesma acontece isso né! Na primeira pegada Renat! Aham! Ele vem e ataca! Daqui a pouco começa a grutar as iscas! É o único inconveniente desse peixe! Que não dá pra praticar pesca esportiva! Apesar de ele ser muito esportivo! Porque ele se suicida quando pôr no barco né! É! Ele se bate tanto! Para soltar ele! Tem que tentar soltar assim! Vamos tentar soltar assim! Vamos tentar! Pega o alicate de bico né! É complicado viu! Cuidado né Milton! Se nós tirar ele para fora! Inevitavelmente ele vai morrer! Aquele que o Helio trouxe para dentro virou um chapéu velho! Olha a blusa do Helio! Virou puro sangue né! É! Não tem jeito! Ele se mata demais! Ele se mata! O banho que deu no Milton! Cuidado na câmera! Foi embora! Soltou! Soltou sozinho! Parabéns Cabão! Mas deu um banho nele! E lavou! Tudo bem pelo menos para ir viver! E essa é a pescaria do Dourado! Um peixe que causa muita adrenalina e emoção ao pescador! Apesar que hoje também é típico! Normalmente eles pegam com uma extrema facilidade! Um pouquinho de sardinha funcionando aí! Um pouquinho de sardinha! Eu vou levantar o cardume! Acho que o material leve realmente é... É brincadeira! É muito bom! Olha o cardume lá atrás! Não vou fisgar! Está na boca de um peixe! Está o fisgar! Não vou fisgar! Não vou fisgar! Não! Só deixando levar! Não tem jeito! Pegou! Pegou! Vai para o lado do Milton! Vai para o lado! Vai para o lado! Vai para o lado! Olha o cardume! Olha o do Helio lá! Que folia! Que folia com sardinha! Olha lá! Um pula lá! O cardume está aqui! Vamos ver se cachorramos o cardume! Vamos ver se falhamos o triplete! Só que eu estou com artificial! Viu gente! No cardume de peixe! Eu estou com isso com artificial! Tentamos de tudo! Começou a pegar um pouquinho de sardinha! Sem chumbo! Sem nada! Só a sardinha! Um pouquinho! Vai Flavinha! Tem que experimentar! Tem! Já parece que é assim! Lógico! A sardinha! O aes carticial! Levanta o peixe! E a sardinha pega! Ele vai cortar o aval dentro da boca! Olha! Olha o escândalo que ele faz! No trabalho! No automóvel! Em casa! No esporte! E no lazer! Você sempre tem onde usar WD-40! Vamos tirar do hélio sem machucar! Olha! Olha a cor desse peixe! Esse ficou dourado! Começando a ficar dourado! Olha o azul lá dentro da água! Olha quanto peixe gente! Nós estamos no aquário pescando aqui! Enfrenta a Itapuá! Essa é a terceira cor dele! Por isso que ele chama... Dourado por causa disso! Agora ele ficou dourado! O hélio vai tentar soltar o bicho! Sem tirar da água! Cuidado hélio! Que ele se bate mais! Vai lá hélio! Soltou? Soltou! É isso aí! Parabéns caboclo! Olha! Está dando uma sua em nós! Vamos lá gente! Eu estou usando a isca de superfície! E a isca articial! Para manter o cardume! E o Milton e o hélio! Eles estão usando um pedaço de sardinha! Sem chumbo! Só o anzol e a sardinha! Como está no hélio ali! Então olha! Eu vou arremessar! Trazer o cardume para você! E você pega! Então nós revezamos! Vamos ver se funciona! Olha lá! Já estou trabalhando a isca de superfície! Para segurar o cardume! Mas normalmente em outras situações ele pega muito bem nas iscas artificiais! Hoje está muito manhoso! Olha lá! Bateu na isca do Sandro! Dá mais velocidade nela! Olha o cardume! Já levou o cardume! Já está o cardume! Tem cardume de peixe e porco embaixo! Virceuzinho! Trabalha embaixo! Pegou! Pegou! O Hélio já pegou! Viu? Na sardinha! Está vendo? Então a tática funcionou! Escapou! Fala mal! Vai de novo! O dourado pulou naquele rede de pico assim! Espera! Olha o cardume embaixo! Olha essa vara da minha que está me incomodando! Olha lá! Olha lá! O Hélio pegou mais um! Olha que lindo! Pegou embaixo também! Espetáculo! O Milton conversando com o nosso amigo Antônio Carlos no rádio! E o Hélio pegando com a sardinha pegando os douradinhos aí! De quilo e meio a dois quilos! Olha que bonito! Olha só o pulo que ele deu lá! Que magnífico! Olha só! Mas valoriza muito hein Hélio! Mais um menino do Hélio! Olha só gente! Não se entrega! O Hélio está seguramente brigando aí com uns 3 minutos esse peixe aí! Já deu uns 3, 4 pulos! E não se entrega! Olha! Esse é um douradinho de quilo e meio a dois quilos! Imagine grande! Eu estava falando desse barulho que vocês estão escutando aqui gente! É do rádio! Estão se comunicando com os pescadores! Isso é Pesca do Dourado! Aqui com o Milton da Pesca Mil! Hélio quer que eu tente tirar para você? Gostou? Vamos tentar tirar ele! Vamos pegar o telorraba! Baixa um pouquinho ele! Eu guardo! Quieto a menina! Ele é um capeta de brabo! Espera um pouquinho! Dá alicateira! Vamos tentar tirar! Pega direto ou não? Calma menino! Deixa eu ver como está a mãozol! O único jeito de você soltar é assim! Para você praticar o pesca e solta! Beleza! 3 a 0! 3 a 0! 3 a 0! Conseguiu soltar não? Conseguiu! Soltou! Vamos na água gente! Se você não quer aquele sangue! Que ele suje tudo o barco! Quer praticar a pesca esportiva! O pesca e solta! O único sistema é esse! Trouxe para o barco! Ele chacoalha tudo! E vira isso aqui gente! Daí você tem que sacrificar! Como o nosso objetivo hoje é mostrar para vocês a pescaria! Não matar o peixe! Vamos tentar soltar todas as ceias! Vamos tentar! Vamos lá então! Acabou! Ah! Escapou! É impressionante que o bate na sardinha! Está muito bom de pescar isso aqui! Mais um pouquinho! Vamos inverter a distração! Se vai na artificial ou na natural! Bom! Mas hoje eu vim aqui e o Milton recomendou! Use sardinha! Então eu estou fugindo um pouquinho das raízes, da tradição! Eu que sou um aficionado com a risca artificial! E vou pescar conforme a orientação aqui do Milton! Mas no final de contas quem conhece é o homem aqui! É verdade! Ele está todo dia na água! Segure! Não vai pular! Oh! Espetáculo! Estou dando uma surra no hélio! Ele está dando a morda no motor! Agora é hora de a natureza preservar! Olha aqui gente! Mais um peixinho do hélio! Impressionante o que está funcionando a sardinha! Esse aqui é maior hein! Vendo aqui não dá para tirar para foto do hélio! Pois é! Olha só! Mas isso aí vale mais alguma foto né! Vale! Um pulo desse vale mais alguma foto! Capricha lá que acabou! Não é à toa que o hélio é o nosso topfisher! Olha! Já vomitou a sardinha! Olha o que ele vomita! Olha! Está de bucho cheio! Está de bucho cheio! Pesca dinâmica! Pesca dinâmica! Pesca dinâmica! Aí! Foi para a vida! Só estou sozinho! Mais um aí! 4 a 0 hein! Vamos ver até onde vai essa conta! Aqui é o bucho do hélio! E mais um menino! Olha esse salto espetacular! Olha aqui pessoal! Não é replay não! É outro! É outro! Essa é a pescaria do Dourado! Aqui com a empresa Pesca Milton! O guia profissional de pesca é o Milton! Já tentou tudo que é tipo de isca artificial né Renan? Eu estou tentando! Agora coloquei uma isca zureta! Olha lá embaixo! Olha ali! Olha aqui gente! Uma isca artificial zureta para ver se pega uma artificial! Então aqui pessoal! Fica muito nítido! Uma coisa que o Milton falou para nós! O Dourado quando ele come! Quando ele está comendo! Ele fica dourado! Realmente! Ele muda de cor! E vocês podem observar esse peixe que está ferrado! Em relação aos outros! Ele está muito mais amarelo! Do que os peixes que estão acompanhando ele! Você viu só Renan? É verdade! Olha ele está com a barbatana! Normalmente ele é azul! Dourado! E verde! Quando fica bem azul ele ataca com violeta! Ele só está com as barbatanas! Nadadeiras! Azuis! Olha que bonito! Você olha como o rabo dele é bem amarelo! E o que mais não! O rabo do outro! Continua verde! Você joga a isca artificial na cara dele! Ele vem atrás e não pega! Só na sardinha está aceitando agora! Tudo no mesmo porte! Tudo no mesmo porte! O alicate está ali! Ele é um peixe muito violento! É um peixe de pulso! E o normal do dourado é mais no verão aqui! É! Só no verão! O verão que pega bem! Inverno ele não é! Olha lá! Ele vai se mudar para a vida! Aquele macetinho! Começa a pular! É muito estressado esse peixe! Muito estressado! Daqui a pouco eu vou ver um caboclo perder um alicate! Só vai ver o que vai acontecer! Isso é bom para o caboclo mariar! Tem um amigo nosso que está pescando! Eu não vou falar o nome dele! Que passou mal! Mas isso é normal! Aqui não tem mão da boca não! Pois é! Mas você viu a dificuldade da gente praticar pesca esportiva! É um peixe realmente muito violento! Ele pega muito bem na isca! Mas na hora de soltar a gente realmente está encontrando dificuldade! Se trouxer ele para dentro do barco! Ninguém mais segura! Tem que matar! E na água é realmente difícil! Tchau!